Cárcere das almas, Cruz e Sousa. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões a liberdade sonha. E sonhando, as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Oh, almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz, funério, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro, do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério.